salve salve rapaziada chapeleiro trader na área e hoje galera hoje eu vou tá tentando dar umas entradinha com vocês aqui mostrar um pouquinho da minha da minha estratégia para vocês então antes de mais nada deixa o dedão no like aí galera se inscreve no canal para tá fortalecendo a gente tá é estamos começando agora mas a gente tem vai tentar passar bastante estratégia aí para vocês tá então vamos que vamos vamos analisar como é que vai ser aqui aqui a gente aguarda tá galera se vai rolar um rompimento ou se não vai romper tá ok eu tô fazendo o seguinte galera eu tô fazendo o meu gerenciamento eu tô entrando com 500 reais a cada a cada a cada entrada tá aqui eu só testei para ver se citava estava respeitando acredito que que é para respeitar tava chegar nos últimos minutos ali ela vai descer se ela não descer o que acontece eu pego mais umas taxa tá galera ó ó analisar ó aqui ela vai descer e ela vai descer com tudo tá vamos analisando opa vamos analisando ó como ela vai começar a retrair e agora galera tranquilamente ela vai começar a retrair tá esse bob ela ainda vai ficar vermelha se liga na retrair se liga na retração e vamos analisar vamos analisar com calma e aí ó tínhamos o que tá no trânsito e vamos analisando e e aí e se abre outra paridade aqui para gente tá tá operando mas antes de mais nada eu vou estar mostrando para vocês aqui o que que eu Eu identifiquei esse gatilho, tá? Esse gatilho, galera, eu peguei ele em M5 e eu vi que ele estava numa queda, tá? E eu vi também que aqui, ó, ele tinha esse topo duplo aqui atrás, entendeu? Então o que acontece? Aqui, ó, a força veio, já tinha jogado ele pra baixo. Então eu vi que aqui já era uma própria linha de suporte. Ela era suporte e... Só um minutinho, galera. Ah, tá bom, tá bom. E também... Opa, desculpa, tá, galera? E também vira uma linha de resistência, tá? Então o que acontece? Por isso que eu peguei aqui, ó, no gráfico de M1, como vocês podem ver, a nossa entrada, ela foi aqui, ó. Bem próximo ao canal. Então foi aonde eu vi que ela ia retrair. Porque se tu analisar, vocês analisarem, ó, o gráfico tá numa tendência de baixa bem grande. Beleza, família? Então vamos tá procurando outra pareidadezinha aí, tá? Pra tá entrando, ué? Isso, abriu aqui. Ó. Deixa eu dar... Eu gosto sempre de dar uma olhada em M5, pra ver como é que tá. Tá ok. Eu acho que aqui vai subir com tudo, tá, galera? Tô analisando com vocês aqui, calmo. Abrindo uma ou outra pareidadezinha aí, pra tá mostrando pra vocês. Ó, galera, aqui também pode ser uma bela retração, ó. Olha o que eu falei e olha o que que tá acontecendo. Eu opero em M1, tá, galera? Mas essas velas aqui, por exemplo, dava pra dar uma operada em 20 segundos, em 30. E alavancar e ganhar uma grana aqui, tá? Mas vamos tá analisando. Vamos tá analisando. Que aqui, ó. É uma bela linha de retração, tá? E se a vela vinha aqui embaixo, família, eu vou comprar, tá? Deixa eu colocar aqui. Na verdade, ela tá aqui, galera. Ó, não deu tempo, ó. Ela tava ali em cima, ali, ó. Mas... Aqui tá pra acontecer um baita rompimento, tá? E se acontecer esse rompimento, a gente vai entrar com força, tá bom? Vamos analisar. Eu gosto de colocar em... Aí, ó. Em M5. Se romper ali, galera, a gente vai entrar forte, tá? Forte. Vamos tá aguardando, sem pressa. Gráficos assim, ó. Tem que ter paciência. Não pode se afobar, tá, galera? Ó aí, ó. Ó, vai romper? Peguei. Eita, eu acho que vai ser o falso rompimento. Quer ver, galera? Ah, sabia. Mas não tem... Vamos analisar, vamos analisar. Aí, ele rompeu ali já, né? Ele rompeu. Ele vai romper com tudo, hein? Peguei umas entradinhas aí, tá? Porque ele tá com força. Vamos tá analisando aí, galera. O gráfico tá com força. Só não pode retrair em cima da Renanxade, tá achando, hein? Mas bora pra cima, que o gráfico tá com força. E ele vai dar mais um lucrinho aí pra gente. Deixa eu tirar essa tela aqui. Mais um lucrinho. Beleza, rapaziada? Então, antes de mais nada aí, galera. Deixa o dedão no like, se inscreve. Tamo junto, beleza? E eu vou fazer um convite pra vocês aí. Quem quiser entrar no meu canal do Telegram, fica meu convite, tá? Vou passar bastante conteúdo, bastante coisa pra vocês aí. Conteúdo pra agregar valor aí pra vocês, beleza? E, galera, também separei os links das melhores corretoras que eu uso ultimamente, tá? Tá tudo aqui embaixo. Quem quiser se inscrever, fique à vontade. Todas as estratégias que a gente passa aqui no canal, elas... Elas são validadas em todas as corretoras, beleza? Então, vamos que vamos. Vamos estar olhando outras... Outra pareidadezinha, tá, galera? Bem calmo. Tô fazendo vídeo pra vocês aqui sem pressa. Vamos abrir outra pareidade pra ver. Ó, aqui, galera, tá bem interessante, tá? Tá bem interessante. Eu acho que ela vai continuar subindo bastante, tá? E se ela descesse um pouquinho mais, eu pegaria. Mas ela vai continuar subindo, tá? Porque tá uma força compradora muito grande. Se acontecer, der loss, a gente vai parar com 2x1, tá, galera? E com lucrinho top aí, beleza? Dependendo do dia, hoje, na gravação de hoje, tá em OTC. Eu não gosto muito de trabalhar em OTC, tá? Eu gosto mais de... Tá trabalhando... Com... O mercado aberto. Mas hoje eu tô dando umas entradinhas baixas aí, porque... Pra não passar vontade, né? Aí resolvi gravar, galera. Resolvi gravar e... Ó, e aqui, ó. Aqui é rompimentar. Pra recuperar o nosso perdido aí, galera. Aqui é pra recuperar o nosso perdido, que ele vai pra cima com tudo, tá? Quém, 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 quém. Eu achei que ele ia pra cima com tudo aqui, ó. Aquele loss que ninguém esperava. E agora... A gente vai... Vai comprar com força. Porque agora ele vai subir de vez, tá, raça? Agora ele vai subir de vez. E eu fiquei puto. E agora ele vai subir de vez. E a gente vai ter um lucro foda. Porque era pra ele ter feito isso com uma vela anterior. Mas como é OTC... Aí já viu, né? Mas ele vai ter que subir com tudo agora, galera. Ele vai subir com tudo. Vai dar um estouro lá em cima. Que vai ser até bonito. E ela vai pagar no final da vela. Olha só, galera. Vai pagar com... Vai pagar todas as taxas, tá? Eita, deu um gap ali, ó. Bem danadinho esse OTC, né? Mas, ó... Deu um lucrinho top, tá? E eu vou pegar outras daqui, galera, ó. Sabe por quê? Porque esse daqui vai subir com tudo. Vou mostrar pra vocês por que que eu peguei, tá, galera? E por que que eu sabia que ele ia subir com tudo. Tá vendo esse pavio aqui, ó? Ele veio aqui, ó. Ele quicou nesse pavio aqui, ó. E o gráfico tá em alta. Quando acontece isso, galera? É um gatilho super forte, tá? Super forte. E, ó... Vamos estourar a Cotex. Beleza? Hoje a gente deu umas entradinhas aí. Lucrinho tá no bolso, tá? E é isso aí, galera. Não pode desistir, tá vendo? Recuperei o meu lucro aí, ó. Não teve gap. Não teve o que tirasse meu lucro. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço. E tamo junto.